Você está bem? É, eu estou bem, mas ok. Ó, a lista de coisas a fazer enquanto estiver fora. As pilhas tem que ser trocadas. Faça o modismo com os brinquedos do fundo do baú enquanto todo mundo vai ao seminário do Mr. Spell sobre o que fazer sem você ou parte de você forem bolido. Ok, ok, legal, ok. Woody, você ainda não achou seu chapéu, não achou? Não, e o Andy já está saindo para o acabamento com o boy. Não achei no cara algum. Não se preocupe, Woody. Daqui a pouco você vai estar em volta de uma fogueira pertinho do Andy, assando um caramelo. É, macho belo. Tá, tá, tá. Acharam o chapéu do Woody? Continuem procurando, homem. Mais público, negativo, estamos procurando.